Aí você chegou agora em casa, né? Ligou a TV lá na manhã do ônibus, aí o manhã do ônibus falou o seguinte Olha, as empresas vão investir no trabalho à distância Aumentando sua jornada de trabalho, né? E você não percebeu, nossa, que legal, né? Eu vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar em casa Pra pagar a sua música, vou usar o seu banheiro Vou usar pra pagar o seu esgoto Ah, isso não é custo, né? Não, eu vou trabalhar Você vai deixar de ter custo na empresa, vai gastar o seu E não vai incorporar o seu salário E o cara ainda bate falta É, ao mínimo da jornada de trabalho, mais valia absoluta Como é que é outra forma de fazer isso? Mais valia absoluta Você olha só, eu te conto a ver pra trabalhar 8 horas Se você entregar suas metas em 6, pode ir embora O importante é você entregar, fazer sua produção Aí você faz a calca de média Quanto que o cara tem que produzir? 5 Contrato, o cara fala Olha, a média de produção aqui é 10 E você não consegue entender o assunto O cara consegue produzir 10 Se eu consigo enxergar máximo 6 Olha, eu não sei, mas eu não quero Eu não sei produzir pra você ficar mais Só estou dizendo o seguinte Eu vou entregar 10 por dia Eu quero trabalhar 10 ou 11 horas Vai entregar às 10, tá vendo? E eu estou dizendo pra você Que você, ó É uma questão de eficiência Eu creio, né? Olha só, né? Uma questão de eficiência E ele quer administrar o seu tempo Né? Meta Trabalho em casa Aumento da jornada Só que de uma outra forma A gente tem que entender mais Lá atrás Eu vou segurar você nessa fábrica Eu não posso fazer isso agora Porque alguns caras chavos Né? Se organizaram Criaram Né? Uma Sala da Justiça Chamada Sindicato Né? Se uniram lá Na Liga da Justiça E agora estão Contra esse negócio De ficar mais tempo No trabalho Eu tenho que Eu, que é a tradição Criar formas diferentes De fazer você trabalhar mais tempo Mais valia Absoluta E quanto nisso Não é possível? Ah, eu tenho outro jeito ainda Certo? Mais valia Absoluta Então, está mostrando o seguinte Seis horas O cara vai consertar Aquelas folhinhas Aqui são folhas Datilografadas Tá? Tudo bem? Se o cara trabalhar Oito horas Dez horas Ele consegue Um montante maior Tudo bem? Com a mesma máquina Máquina de Escrevimento Todo mundo conhece Máquina de Escrevimento Não, não conhece Não, não conhece A classe Não, porque tem geração Que é boa A minha prima A minha prima É o negócio Em casa Ela olhou a máquina Bateu, bateu, bateu Escreveu uma cartinha Bonitinha Tio, tem ele aí Onde é que eu não tinha impressora? Oi Vamos dar lá Para responder Ela viu O disco da Xuxa Colô de 4 O MD O O K-Play Nossa Tique C-Vzão Eu sei que ela ia perguntar No disco do Silvia Magal Mas ela perguntou a Xuxa Né? Mais valia Absoluta Quando aumenta a jornada de trabalho E quando não aumenta a jornada E quando você mantém a jornada de trabalho Mas olha só que interessante Você que só vai dar teografar De pegar Só produzir aqueles três ali Olha agora que eu faço Eu te dou uma volta Eu te dou uma volta Eu te dou uma língua Com o computador E você faz isso só, né? Sei lá Faz o modelo e replica Né? Qualquer texto Só não sabe disso Mas assim Pela técnica Você fala assim Copiar Colar Vocês não sabem Mas eu estou explicando isso Para vocês Né? Vocês não usam isso Mas a gente não sabe Olha só O mesmo horário Com a mesma quantidade de horas Não tem no seu salário Então Eu consigo aumentar a sua produtividade Mais valia Relativa Mais valia Absoluta Aumento da jornada Mais valia Relativa Tecnologia Tudo bem? O que é que ele fez assim? Das duas formas É possível Eu fazer com que você Eu, capitalista Fazer com que você Trabalhador Produza muito mais Né? E eu fico cada vez mais Rindo Sabe por quê? Porque você Trabalhador Você tem que ter Diferentes da social Que tem que se unir Eu, capitalista Entendo isso Eu crio Eu crio Eu crio Eu crio E cada Ou seja Dos sindicatos As organizações Patronais Eu sempre me organizei Foi por isso Que eu tomei O poder Da 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 pobreza E eu capitalista Por isso Que eu me organizei E você Eu não permito Que você se organize Cada vez que tem uma greve Eu ouço Eu ouço Eu Eu ouço Trabalhadores Falando Bando de vagabundo Criatura Abençoada Aquele cara Que está fazendo Um movimento É um ciclo Virtuoso Que vai combinar Com o seu momento De trabalho Com a sua redução De jornada De trabalho Se lá em 1910 No Brasil O cara trabalhava 14, 16 horas Sem direito Né A férias A final de semana Em moderado Sem direito A décimo terceiro Sem direito Férias Se nós temos Hoje É porque Teve algum Vagabundo Fazendo um movimento Dizendo o seguinte Não Nós temos que parar Nós temos que parar De produzir Nós Nós somos A emmenagem Mais importante Nós é que Criamos a riqueza Com o final Né É muito É muito interessante O filme Matriz Exterminador do Futuro As máquinas Tomando o poder Esse é o sonho Capitalista Em partes Né E a gente Mostra isso Por que partes Porque O que adianta Produzir CDPD Do trabalhador Beleza Vai vender Pra ir Comprar Depois É isso O que o Marx Está dizendo É isso O que o Marx Fala Quando ele fala Que o sistema Capitalista É um sistema Que já É um natimuro Ele vai Subir no final Eu não sou Sétimo Para dizer Se haverá Uma volta Para o socialismo Comunismo Anarquismo Ou o que o capitalismo Mas eu sei dizer Eu Economista Eu digo O capitalismo De hoje Não é O mesmo capitalista De 50 anos O capitalismo De 50 anos Atrás Não é E não é porque É mais humano Porque decidiu Não é isso É porque foi Exigência da sociedade Porque senão Nós tomaríamos o poder Nós não aguentaríamos Aliás Todo ano A gente está discutindo A mesma coisa Ó Quero aumento real E aí tem gente Que fala assim Você foi Foi negativo No sindicato Não Para que eu falava Esse caso Discutir nada Ele não está entendendo Que é essa Discussão Essa Mobilização Que faz com que Você venha Aumento real Porque o produto Interno Bruto Cresce Olha Se cresce O produto Interno Bruto 3% E a inflação Conta de padeiro O pai É que tem para Vamos falar Conta de padeiro Se a inflação Deu 5% Quer dizer Que a moeda Perdeu 5% Então o mínimo Se a inflação É 5% E a economia Quer dizer 3% Então tem que Pegar pelos 3% De aumento real Ou seja Não tem 8% De aumento Mas 5% É inflação Você não fica Falando de economia 5% é inflação 8% Não é aumento real É 3% E hoje é 3% Para que Economia Cresce 3% Se a economia É nossa Eu A minha categoria Quero 3% E esse bolo Cresce 2% Eu Eu contribuí Para isso É isso O sindicato Que eu estou fazendo Mas eu não tenho que falar Isso de fato Eu tenho que falar de Marx Conceitos Marxismo Teoria Mais uma minha Absoluta E mais uma minha Relativa Entenderam a diferença Que eu estou fazendo Olha só Mais uma minha Relativa Mais uma minha Relativa Tem a questão Da tecnologia Não tem? Olha que interessante A questão da tecnologia O Marx Vai chamar Essa tecnologia Ele vai falar o seguinte Que o trabalho Vivo O trabalho Homem Esse é o Contorno Nos falam O trabalho Desse homem Tudo bem? Perfil Olha só O trabalho Desse homem No outro Que nos falam O trabalho Vivo É desse trabalho Que o capitalista Vai extrair Mais uma minha Tudo bem? É do trabalhador Do processo De criação Do trabalhador Que eu tiro a mais Uma minha Ou seja A minha riqueza Quando eu tiro Essa mais Quando eu Eu abro Eu abro Quando eu Puxo Na mim Lembro do feto Lembro do meu ser Quando eu tiro Na mim O que sobra Na mesa? Cadáver O Marx Não vai usar cadáver Ele vai usar Trabalho Morto Vou falar de novo Do trabalho vivo O homem Produzindo Ele gera Ele cria Mais valia Quando eu Extraio A mais valia Desse trabalho Trabalho vivo Extraio A mais valia O que sobra É o trabalho morto O resultado Do trabalho Esse resultado Desse trabalho morto Eu chamo de Tecnologia Espera aí Então eu Trabalhador Trabalho vivo Me utilizo De trabalho morto Para aumentar A produtividade Do capitalismo Entendeu? Quando a gente Dá o tempo Quando a gente Tira a marca descrevente E fornece o computador O que ele está Te oferecendo É uma tecnologia Um trabalho morto Incorporado Do seu trabalho Que vai aumentar A sua Toda notidade Para eles Poderem extrair Mais riqueza Ficou fácil O que eu falei? Mesmo? Não tem dúvida Ou vocês querem acabar Ou vocês querem acabar Lógico E vocês não estão Me perguntando Pessoal Essa é a diferença Entre trabalho vivo Trabalho morto Isso faz todo sentido Para Marx Porque ele vai falar O seguinte E qual é o problema? É que o capitalista Ele não está entendendo O que é É desse trabalho vivo Que ele gera Que gera riqueza E ele está Investindo cada vez mais Em que trabalhe morto Ele está aumentando Cada vez mais A tecnologia do trabalho Aumenta a produtividade Mas a taxa de lucro cai Então olha só No final das contas Eu tenho que criar Novas formas De tirar essa riqueza Que o trabalhador Está começando aos poucos Explicitamente Eu tenho que tirar Eu tenho que tirar Eu tenho que tirar dele Sem ele perceber Isso eu vou chamar De consumo Mas Guarda aí um pouquinho Que eu vou chegar Só para a gente Fechar aqui Esse globo E esse globo E o capitalista A diferença Dos capitalistas Então O grande embate Dos capitalistas E o subiu Em Marx É que o capitalista Acha que o capital Ele merece A maior parte Da remuneração Da riqueza Que ele foi criado Enquanto Marx Está dizendo não O que merece A maior parte É o trabalho Ou seja A maior remuneração Tem que ser o salário E não jure o lucro Do capitalista Ficou fácil aí? Aí nós chegamos No modo de produção capitalista O modo de produção capitalista Que é bem conhecido Mas olha só Antes de falar Do modo de produção capitalista Eu vou mostrar A evolução Olha como que era No mundo passado Eu tinha uma mercadoria E trocava Por outra mercadoria Eu tenho peixe Você tem pele Eu preciso comer Mas eu preciso me proteger Do fio Eu peço mais Você produz mais pele E a gente troca Tudo bem? Mas você precisa Querer comer peixe E você precisa Ter a pele Né? Do item Que eu quero Tudo bem? É qualquer pele Né? Tudo bem? Olha só É mais difícil Porque eu preciso Encontrar A outra parte Queira exatamente O produto que eu tenho E que não queira O produto que essa outra parte tem Pra fazer a troca Esse é o momento do seu Né? É mais fácil Criar um produto Intermediário A gente troca Por esse produto Cada dia E aí a gente vai buscar No mercado Aquilo que nós queremos Os fios basic Com o bem Serviço Né? Nesse Existamos Eu chamo esse produto Intermediário De Dinheiro Mercadoria Eu troco Mercadoria Primeiro ponto Né? Mercadoria Troca por mercadoria Aí Criei o dinheiro Mercadoria Troca por dinheiro E troca por mercadoria E assim Todo mundo faz Olha só O Marx Atual é o seguinte Que é no processo De criação Da mercadoria Que eu tenho trabalho Pessoal Olha aqui Percebam Eu tinha dois pontos De mercado de trabalho Inclui o dinheiro Continuando Dois pontos de trabalho Circulação Intermediativo Simples E a equilibrência No quadrado A equilibrência É a circulação Intermediativo Capitalista Eu inverto Eu tinha mercadoria Troca por dinheiro Para comprar outra Mercadoria Naquilo que tinha interesse Agora eu No sistema capitalista Eu vou inverter Eu tenho dinheiro Compro a mercadoria Para fazer dinheiro Com lucro Aquele apóstolo Que havia Aquele D linha D, D, D linha Aquele apóstolo Que havia ali É a mais valia Olha que interessante Ali a mais valia E ali Percebam que agora Eu só tenho Um ponto de trabalho E embaixo Onde está a mercadoria E o que é esse momento De baixo Aquele D, D linha É o dinheiro Que se transforma Em dinheiro No lucro O que é esse momento É a crise financeira É isso que leva A crise financeira Como isso funciona Essa é a pergunta Ali você usa o gráfico Todo lugar de gráfico Né? O seu postório O que é o gráfico O que é o homem Chega de gráfico Direito Você grava Todo lugar de gráfico Né? É só economista Tem lugar de gráfico Eu acho que é coisa Coisa muito chata Né? Está vendo aquela linha verde ali? Valeu que fácil Está vendo aquela linha verde? Significa ali Eu vou chamar Aquele cara ali De PIB Tudo bem? É a produção de bens E serviços na economia Olha lá Ao longo do tempo O PIB está crescendo A linha verde Se a gente enxergar Em cada paletinha Daquele ali Vamos colocar Como 10% Tá bom? Vai ficar fácil Ó Então essa aqui Quase 10% verdinho Não é? Ao longo do tempo Quando eu digo Eu chego lá no final Está na casa do 40 Né? Ficou fácil De enxergar? Pessoal Olhando a linha verde Houve crescimento Do PIB Sim Houve crescimento Dos bens E serviços Aquilo que satisfaz A necessidade Do homem Que o homem quer Né? Que o homem quer É bens E serviços É Consumido Ele não quer dinheiro O mais rico Dos bens Não quer dinheiro É o ponteiro De consumo Que construiu Hoje Reconstruir Até a cada vez Mais e melhor Não é o dinheiro E se eu quisesse O dinheiro Eu não deixaria O dinheiro no banco Eu queria no chão Eu quero dinheiro Tudo bem E o dinheiro Perde o seu valor Né? Ele perde a sua essência Se nós olharmos Na carteira de trabalho De alguns de vocês E a vez Dentre estes Olhar na carteira de trabalho Dos pais Vai ver que todos nós Já fomos milionários Porque a gente ganhava 3 milhões 6 milhões 10 milhões 12 milhões Por mês Coitado Não tem mais Eu só ganha 3 Olha que interessante 3 milhões Mas a gente vai passando E etc Vamos chegar nesse ponto O que é interessante É o seguinte Não é o dinheiro É o consumo É o bem É o serviço É isso que eu quero É essa linha verde Tá vendo aí É um triângulo pequenininho Lá no começo Esse triângulo Esse délva Significa a diferença Entre a curva Entre o gráfico E a linha de gráfico Debaixo É o produto real É o lado real Da economia E a curva laranja Significa a quantidade De Dinheiro Dinheiro Impresso E o dinheiro bancário Ou o que a gente vai ouvir Como derivativos O que é um derivativo Alguma coisa Que é uma torta de maçã É um derivativo Da Maçã O que é um suquinho De laranja Da mônica É um derivativo Da Laranja Sim É isso que é um derivativo É Só de um derivativo Mercado Sei lá Um papel Que está dizendo Que tem lá Sei lá 100 toneladas De maçã E o produto real Está lá no canto O que eu estou negociando É só o papel financeiro Tudo bem? Isso é o derivativo Esse fundo aqui É a quantidade de moeda É a circulação Está vendo que logo no comecinho ali Eu tenho uma distância pequena Entre o lado real e o lado monetário Essa distância É a distância Acertável Para fazer mudar Os bens e serviços De uma mão Para outra Do produtor Para o consumidor Tudo bem? É acertável Tem que ter essas cheias Eu tenho que produzir Eu tenho que ter o equilíbrio Acontece o que? No movimento dos capitais Olha o que acontece Com o tamanho do delta Vai se distanciando Cada vez mais Do lado monetário Do lado real E aí alguém fala Mas e a bolha? A bolha é quando atinge O pico do delta Olha lá Ele cai Sabe a bolinha de sabão Quando você vai Sobrando, sobrando, sobrando Uma hora esfora E volta Para a base Mais próximo Do lado real O que os capitalistas Vão chamar De crise financeira E a crise financeira É a crise do capital Não é crise de produção Mas para eles Estão deixando de ganhar Então isso Essa crise Para eles é complicada Tudo bem? Qual é o impacto Que isso tem para nós Na nossa vida? Depende Do tanto Do tempo Que fica Com essa crise Quanto maior Quanto mais rápido Para a resposta Mais elevada Da economia Melhor para nós Então o que fica claro? O que é a crise financeira? O descolamento Entre o lado real Bens e serviços E o lado monetário O lado monetário Não se sustenta Esse tanto de dinheiro Esse tanto de papéis financeiros Não tem lástimo Com o mundo real O que é ter lástimo É ter Significado Eu te amo Por isso Continua porrada Te acorrendo Quem é você? Faz sentido? Não Eu te amo O lado monetário O que eu faço O lado real Tudo bem? E o Marx vai falar o seguinte Ele vai dizer Existem momentos Que o capitalismo Ele é Um sistema Em crise permanente Ele tem ciclos E esses ciclos São as crises Olha só Se nós olharmos O momento Uma linha Que letra Que parece aquilo? Uma letra? Um E um dois Parece um P E um três É um W Olha só Que interessante Uma crise O que fica claro? A gente vai muito rápido A gente sai muito rápido De uma alta Da economia Para a queda E aí a gente consegue Subir rapidamente Também Porque a gente Entendeu o processo Só que a gente Caiu muito ali Tudo bem? A economia Outra Uma retomada Você pode ver Que quando chega Aqui no pico Eu tenho uma queda De novo Eu vou ter uma queda Na economia Só que agora Eu vou demorar Muito mais Para chegar Até o final do poço E já entendi Também Então eu vou segurar Para não cair de novo Então eu estou cedo Eu estou crescendo Mais devagar Consegui um ponto Mais alto Do que o anterior Seguro Seguro E aí quando eu começo A cair Eu já aprendi Com as coisas anteriores Começo a inspirar A tua mente Caiu E assim por diante O mais vai ser isso Olha, olha O sistema Rectarista É um sistema Permanentemente em crise O que acontece É que alguns Cataristas Vão entender Essas crises Vão estudar As crises E vão buscar Elementos Para sair mais rapidamente Da crise Tentar segurar Para não chegar Nessa crise Mas não adianta O lado real Está descolado Do lado monetário Porque a cara Ele não está entendendo Que não é o dinheiro Que precisa É o produto Que satisfaz Só que eu quero Produzir cada vez Eu quero consumir Cada vez Mais Cada vez Melhor Melhor a qualidade Que é Melhor os bens E serviços Isso eu vou chamar De padrão De consumo E aí a gente chega A arquivo Deteria Onde o Marx Está falando o seguinte Olha O capitalista Ele consegue Fazer com o que Ele não consegue Tirar Aumentar Mais valia Pelo aumento Da jornada De trabalho Não consegue Aumentar Mais valia Mas Incorporando Mais tecnologia Porque agora Se ele procurar Mais tecnologia O que acontece Se o pessoal Fica incorporando Tecnologia Não vai ter o cara Que vai trabalhar Se não tem o cara Trabalhando Não tem É consumo Tudo bem Ele cria A nova forma De escravidão Do consumismo Ele fala Para o senhor Não tem problema O que você Não pode pagar Eu te financiio Afinal Nosso banco Foi feito Para Esse é o Marx O Marx Finaliza Dizendo o seguinte Em sua obra Que Trabalhadores Vocês não sabem A força que vocês têm Trabalhadores Unidos Devemos A força